Boa tarde, pessoal. Mais uma filmagem aí. A cidade contemplada agora foi São Lourenço, que fica em Minas Gerais. Cidade maravilhosa, cidade cantadora, bastante vegetação, contato com a natureza. Curta essa filmagem aí. E fica a dica aí, São Lourenço. Um local, um lugar maravilhoso para se passar um final de semana. São Lourenço. Fomos até também em Caxambu. Pena que eu não pude gravar por causa da chuva. Mas fica a dica aí. São Lourenço, cidade maravilhosa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.